Você é a favor da reeleição para presidente, governador, prefeito? Não, não sou a favor da reeleição dos cargos executivo. E, aliás, nós temos o movimento Fim da Reeleição.com.br lançado aqui, que nós lançamos aqui no Jornal da Cultura, neste sentido. Então, somos contra a reeleição para cargos do executivo. Por quê? Porque a reeleição acaba perpetuando o político na política e faz dele um político profissional. Eu acho que o Brasil, hoje, não necessita desses políticos profissionais, muitos deles envolvidos profundamente com a corrupção que está presente no nosso país. Então, é melhor afastar esse político desse mundo, desse ambiente corrompido. Bolало dinerso E nós estamos aqui no nosso país Even Więc Obrigado